Sabe aquela hora que não tem mais jeito A saudade bate machucar meu peito Lembro do sorriso do primeiro beijo Dos nossos encontros fazendo amor Só queria alguém que ficasse comigo E falasse no meu ouvido Que me ama Ficar sem você pra mim tá um castigo Hoje tô bebendo, o coração tá doendo Dá vontade de chorar É que me bateu uma saudade De te ter aqui do meu lado Outra vez Nós dois juntos naquele motel Você e sua pepeca de mel E nós dois apaixonados É que me bateu uma saudade De te ter aqui do meu lado Outra vez Nós dois juntos naquele motel Você e sua pepeca de mel E nós dois apaixonados Só queria alguém que ficasse comigo E falasse no meu ouvido E falasse no meu ouvido Que me ama Ficar sem você pra mim tá um castigo Hoje tô bebendo, o coração tá doendo Dá vontade de chorar É que me bateu uma saudade É que me bateu uma saudade De te ter aqui do meu lado Outra vez Outra vez Outra vez Nós dois juntos naquele motel Nós dois juntos naquele motel Você e sua pepeca de mel E nós dois apaixonados E nós dois apaixonados É que me bateu uma saudade De te ter aqui do meu lado De te ter aqui do meu lado Outra vez Outra vez Nós dois juntos naquele motel Você e sua pepeca de mel E nós dois apaixonados Outra vez 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 Guarda-roupa bagunçado Coração despedaçado Com saudade de você Quando a cabeça esfria O meu corpo arrepia O que é que eu fui fazer? Você pegou a sua mala E saiu sem dizer nada Mas eu vou compreender Nas paredes estampadas Fotos das nossas risadas O choro vai acontecer Peguei o meu violão E cantei essa canção Que eu fiz para você Choro eu e meu violão Quando cantei essa canção Bateu saudade e veio a solidão Choro eu e meu violão Choro eu e meu violão Quando cantei esse refrão Bateu saudade e veio a solidão Choro eu e meu violão Ei, paixão Só sofre amor Quem tá duro Porque quem tem dinheiro Sofre de ressaca Segura, João Góves Você pegou a sua mala E saiu sem dizer nada Mas eu vou compreender Nas paredes estampadas Nas paredes estampadas Fotos das nossas risadas O choro vai acontecer O choro vai acontecer Peguei o meu violão E cantei essa canção Que eu fiz para você Choro eu e meu violão Choro eu e meu violão Quando cantei essa canção Bateu saudade e veio a solidão Choro eu e meu violão Choro eu e meu violão Quando cantei essa canção Bateu saudade e veio a solidão Choro eu e meu violão Choro eu e meu violão Oi, só estou te enviando esse áudio Porque queria saber se já me esqueceu Pra ser sincero com você Não consegui te esquecer Estou aqui brigando com a saudade Eu já não sei o que fazer Tudo que eu faço é beber Tentando te encontrar no fim do copo Nem passou, nem vai passar Eu não deixo de te amar Enquanto isso eu vou tentando amenizar Bebendo em todo bar Nem passou, nem vai passar Eu não deixo de te amar Enquanto isso eu vou tentando amenizar Bebendo em todo bar Oficina do som Gravando tudo ao vivo Meu parceiro Marcelo Corolli Coral Turmo pensando em você E quando acordo eu vou beber O álcool me ajuda a ser forte Pedi a Deus pra te dizer Que volte logo e vem me ver Se não um dia desses Fico louco Nem passou, nem vai passar Eu não deixo de te amar Enquanto isso eu vou tentando amenizar Bebendo em todo bar Nem passou, nem vai passar Eu não deixo de te amar Eu não deixo de te amar Enquanto isso eu vou tentando amenizar Bebendo em todo bar Em todo bar Enquanto isso eu vou tentando amenizar Bebendo em todo bar Em todo bar Em todo bar Eu disse pra você não passar daquela porta Eu falei que te amava e você foi embora Fiquei sabendo que tava com as amigas Nas noites de balada e curtindo a vida Sou eu quem dou o troco agora pra você Não sou mais otário, cansei de sofrer Depois de tanto tempo sem me procurar Tá arrependida e diz que quer voltar Sai de caô Eu tô que tô Eu tô lá na balada Tô com a mulherada Aqui é três pra cada Não deu valor Bora, 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 bora balançar Eu disse pra você não passar daquela porta Eu falei que te amava e você foi embora Fiquei sabendo que tava com as amigas Nas noites de balada e curtindo a vida As noites de balada e curtindo a vida Sou eu quem dou o troco agora pra você Não sou mais otário, cansei de sofrer Depois de tanto tempo sem me procurar Tá arrependida e diz que quer voltar Sai de caô Eu tô que tô Eu tô é na balada Tô com a mulherada Aqui é três pra cada Não deu valor Sai de caô Eu tô que tô Eu tô é na balada Tô com a mulherada Aqui é três pra cada Não deu valor Eu disse pra você não passar daquela porta Eu falei que te amava e você foi embora Fiquei sabendo que tava com as amigas Nas noites de balada e curtindo a vida Sou eu quem dou o troco agora pra você Não sou mais otário, cansei de sofrer Depois de tanto tempo sem me procurar Tá arrependida e diz que quer voltar Sai de caô Eu tô que tô Eu tô é na balada Tô com a mulherada Aqui é três pra cada Não deu valor Sai de caô Eu tô que tô Eu tô é na balada Tô com a mulherada Aqui é três pra cada Não deu valor Sai de caô Sai de caô Eu tô que tô Eu tô é na balada Tô com a mulherada Aqui é três pra cada Não deu valor Sai de caô Eu tô que tô Eu tô é na balada Tô com a mulherada Aqui é três pra cada Não deu valor Se não der valor Pede São cinco da manhã Aqui está eu Indo trabalhar Com ela Mas eu Eu vou trabalhar Com ela No motel Pegá-la de jeito E levá-la Pro céu Não sei se essa história Foi Deus quem escreveu Só sei que agora É ela e eu Não sei se eu estou certo Ou se estou errado Só sei que eu estou Apaixonado Foi fazer gostoso E me fez entender Que a vida é boa Com amor e prazer É bem gostosa É carinhosa É nega e bem goza Amiga da minha mulher É bem gostosa É carinhosa É nega e bem goza E seja o que Deus quiser Eita Quem é que não tem aquela amiga É da sua mulher Bem gostosa Que a gente não resiste Vem com Gilma Gomes São cinco da manhã Aqui está eu Indo trabalhar Com ela Mas eu Eu vou trabalhar Com ela No motel Pegá-la de jeito E levá-la Pro céu Não sei se essa história Foi Deus quem escreveu Só sei que agora É ela e eu Não sei se eu estou certo Ou se estou errado Só sei que eu estou Apaixonado Foi fazer gostoso E me fez entender Que a vida é boa Com amor e prazer É bem gostosa É É carinhosa É Meiga e bem goza Amiga da minha mulher É bem gostosa É É carinhosa É Meiga e bem goza Seja o que Deus quiser É bem gostosa É É carinhosa É Meiga e bem goza Amiga da minha mulher É É É bem gostosa É É carinhosa É Meiga e bem goza Seja o que Deus quiser Eita Amiga da minha mulher Não faz isso não Porque a carne é fraca Seja o que Deus quiser Oh, seu padre Me entenda aí por favor Seu padre Vem aqui me confessar Pois não quero mais chorar É que eu tô amando as duas Seu padre O Senhor tem que resolver Pois não quero mais viver Nessa vida de loucuras Hoje de manhã Eu chorei no banho Depois fiquei rezando Pedi a Deus pra me dizer Dizem pra mim O que está se passando E por que eu sofro tanto Perco a vontade de viver Seu padre me tenda Sei que sou errado Mas quem nunca errou E sofreu por amor Seu padre me tenda Tô apaixonado Resolva o meu caso Peço por favor Seu padre Vem aqui me confessar Pois não quero mais chorar É que eu tô amando as duas Seu padre O Senhor tem que resolver Pois não quero mais viver Nessa vida de loucuras Hoje de manhã Eu chorei no banho Depois fiquei rezando Pedi a Deus pra me dizer Dizem pra mim O que está se passando E por que eu sofro tanto Perco a vontade de viver Seu padre me tenda Sei que sou errado Mas quem nunca errou E sofreu por amor Seu padre me tenda Tô apaixonado Resolva o meu caso Peço por favor Seu padre me tenda Tô apaixonado Resolva o meu caso Peço por favor Peço por favor Então o que faço no dia a dia Se acabar a vaquejada Acabou minha alegria Eita E essa que é pra todos os vaqueiros do meu Brasil E no Nordeste é tradição E a galera aprovou É um sucesso No sertão quem pratica tem valor Mulherada fica doida Quando vê o boi na faixa Vaqueiro se empolga E já perde uma cachaça É assim que é a vida do vaqueiro no sertão Correndo as vaquejadas em seu cavalo alazão É assim que é a vida do vaqueiro no sertão Correndo as vaquejadas em seu cavalo alazão Vai! Sou um vaqueiro louco Louco por vaquejado Meu esporte Favorito é jogar o boi na face Amo essa profissão que faço No dia a dia Se acabar a vaquejada Acabou minha alegria Sou um vaqueiro louco Louco por vaquejado Meu esporte Favorito é jogar o boi na face Amo essa profissão que faço No dia a dia Se acabar a vaquejada Acabou minha alegria No Nordeste é tradição E a galera aprovou É um sucesso no sertão Quem pratica tem valor Mulherada fica doida Quando vê o boi na face Vaqueiro se empolga E já pede uma cachaça É assim que é a vida do vaqueiro no sertão Correndo as vaquejadas em seu cavalo alazão É assim que é a vida do vaqueiro no sertão Correndo as vaquejadas em seu cavalo alazão Sou um vaqueiro louco Louco por vaquejado Meu esporte favorito É jogar o boi na face Amo essa profissão que faço No dia a dia Se acabar a vaquejada Acabou minha alegria Sou um vaqueiro louco Louco por vaquejado Meu esporte favorito É jogar o boi na face Amo essa profissão que faço No dia a dia Se acabar a vaquejada Acabou minha alegria Sou um vaqueiro louco Louco por vaquejado Meu esporte favorito É jogar o boi na face Amo essa profissão que faço No dia a dia Se acabar a vaquejada Acabou minha alegria Sou um vaqueiro louco Louco por vaquejar do meu esporte Favorito é jogar o boi na face Amo essa profissão que faço No dia a dia se acabar a vaquejada Acabou minha alegria Show! Valeu, boi! Que saudade da minha ex Cheguei em casa cansado Com o coração machucado Com a saudade da minha ex Tomei uma dose de uísque Mas quem foi que disse Que bebida esquece a ex Peguei o meu celular Comecei a discar Para os contatinhos E deixa eu te contar As minas começaram a chegar Me dando carinho Loucura Loucura O que a gente fez Tirei foto na cama Com as três Loucura O que a gente fez Tirei foto com as três E mandei pra ex E mandei pra ex E mandei pra ex Loucura Loucura O que a gente fez Tirei foto na cama Tirei foto com as três Tirei foto na cama Tirei foto na cama Para os contatinhos E deixa eu te contar As minas começaram a chegar Me dando carinho Loucura, o que a gente fez Tirei foto na cama Com as três Loucura, o que a gente fez Tirei foto com as três E mandei pra ex Loucura, o que a gente fez Tirei foto na cama Com as três Loucura, o que a gente fez Tirei foto com as três E mandei pra ex Pra ex Oi amor, tudo bem com você? Como que eu posso estar bem Se você me enganou Se deixou meu coração tão machucado Eu sei que eu fui infiel Marquei com outra no motel Peço desculpas meu amor Por ter te enganado Não posso te perdoar Tenho medo de me machucar Outra vez Outra vez Talvez A gente possa até ficar Mas vou logo te avisar Ainda somos eles E se caso um dia a gente se pegar Eu vou fazer de tudo pra me perdoar Te amando Te amando, te querendo Amor, não vai faltar Não posso te perdoar Tenho medo de me machucar Outra vez Talvez Talvez A gente possa até ficar Mas vou logo te avisar Ainda somos eles Meu amor por ti Não vai ter fim Seu sorriso me completa E me faz viver assim Errar, todos erram Eu já me arrependi Te amo e te quero Meu amor, volta pra mim Não posso te perdoar Tenho medo de me machucar Outra vez Talvez A gente possa até ficar Mas vou logo te avisar Ainda somos eles Pensei que eu fui fiel Marquei com outra no motel Peço desculpas, meu amor Por ter te enganado Não posso te perdoar Tenho medo de me machucar Outra vez Talvez A gente possa até ficar Mas vou logo te avisar Ainda somos eles Meu amor por ti Não vai ter fim Seu sorriso me completa E me faz viver assim Errar, todos erram Eu já me arrependi Te amo e te quero Meu amor, volta pra mim Não posso te perdoar Tenho medo de me machucar Outra vez Talvez A gente possa até ficar Mas vou logo te avisar Ainda somos eles Eu já dei o tempo que você precisa Agora eu tô querendo Agora eu tô querendo que você decida Já não quero mais esse amor a três Decida de uma vez se me quer ou seu ex Um dia tá comigo, outro tá com ele Uma noite é só minha, outra é só dele Tá ficando tipo assim um amor conturbado Amor de várias fases, amor complicado Decida de uma vez Decida de uma vez se quer o seu ex Ou me quer Preciso saber Decida de uma vez se quer o seu ex Ou me quer Preciso saber qual dos dois vai escolher Decida de uma vez se quer o seu ex Ou me quer Preciso saber Decida de uma vez se quer o seu ex Ou me quer Preciso saber qual dos dois vai escolher Eu já dei o tempo que você precisa Agora eu tô querendo que você decida Já não quero mais esse amor a três Decida de uma vez se me quer ou seu ex Um dia tá comigo, outro tá com ele Uma noite é só minha, outra é só dele Tá ficando tipo assim um amor conturbado Amor de várias fases, amor complicado Decida de uma vez se quer o seu ex Ou me quer Preciso saber Decida de uma vez se quer o seu ex Ou me quer Preciso saber Qual dos dois vai escolher Decida de uma vez se quer o seu ex Ou me quer Preciso saber Decida de uma vez se quer o seu ex Ou me quer Preciso saber qual dos dois vai escolher Não dá A nossa história está se perdendo Nosso amor está quase morrendo Já me cansei desse seu desamor Não dá Todo dia as mesmas desculpas Sempre com as mesmas mentiras E o bobo amando Sempre deixando passar Chegou a hora de tomar a decisão Desilude dessa paixão Desilude dessa paixão Que só me causa sofrimento Então chega de blá 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 Ou fica lá ou você fica cá Já tô cansado das suas mentiras Fale uma verdade Fale uma verdade Fale um proceder Então chega de blá 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 Ou fica lá ou você fica cá Já tô cansado das suas mentiras Fale uma verdade Fale um proceder Fale um proceder Fale um proceder Já me cansei desse seu desamor Não dá Não dá Todo dia as mesmas desculpas Sempre com as mesmas mentiras E o bobo amando Sempre deixando passar Chegou a hora de tomar a decisão Desilude dessa paixão Que só me causa sofrimento Então chega de blá 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 Ou fica lá ou você fica cá Já tô cansado das suas mentiras Fale uma verdade Fale um proceder Então chega de blá 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 Ou fica lá ou você fica cá Já tô cansado das suas mentiras Fale uma verdade Fale um proceder Um proceder